E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão, pra você que já me conhece, quero pedir pra você que se você ainda não for inscrito no canal, que você, por favor, dê essa moral pra nós e aproveite também aí e compartilhe nosso conteúdo, pois ajuda muito. E aí, Alessandro? Bora falar então sobre o cartão corporativo. Foram divulgados números, números, foram divulgados números aí, não só de Bolsonaro, tá? De quem mais? Lula, Temer, Dilma, eles não queriam derrubar? Foi pra todo mundo. Não foi promessa de campanha? Então agora o bicho vai pegar, meu tio. Agora já era pro Bolsonaro. Acabou. Antes, 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bagaça aqui no ar, ó. Dá só uma olhadinha nele aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal Viver de Reciclagens, o canal que vai ensinar pra você aí, não só como você faz pra reciclar o lixo da sua casa, mas também como fazer uma moeda com esse lixo. E o Maurílio, ele tem inúmeros vídeos aqui falando sobre tudo quanto é aspecto da reciclagem, que eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês. E eu queria pedir pra você que viesse aqui no canal do Maurílio, faz um comentário, pega um vídeo aqui, tira suas dúvidas com o Maurílio, assim ele vai poder fazer um conteúdo ainda melhor. Se você quiser saber mais aí sobre o canal Viver de Reciclagens, link no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Sim, Alessandro, deixa eu te reenviar aqui esse link, porque daí o pessoal do Poder 360 fez um gráfico mostrando esses gastos, né? Foi tão falado, nossa, a casa vai cair, hein, meu parça? Quando mostrar o cartão corporativo do Bolsonaro, os sigilos, quando quebrar os sigilos... Já era, já era pro cara. O mais legal dessa história do sigilo foi a Daniela Lima, mano. A Daniela Lima anunciando o negócio do sigilo, mano. Puta merda, viu, mano? Isso foi muito engraçado, velho. Até a Michelle zoou, porque um dos primeiros que apareceram foram os dela, né, nessa queda de sigilo de 100 anos aí, de pessoas que visitaram ela e tal, ela fez até uma gracinha no Twitter. É que os caras têm que mostrar, porque foi muito falado, né? Pega uma folha de São Paulo, por favor, porque esse daí é da Revista Oeste, esse aqui só tem parte escrita. Ah, tá. Eu te mandei outro. Eles falam aqui, ó, divulgados os gastos do cartão corporativo de Bolsonaro. A Secretaria-Geral da Presidência da República foi que divulgou esses dados no dia 11, e além das despesas de seus antecessores, desde 2003. Então, as despesas do Bolsonaro e também dos antecessores, desde 2003. Os dados mostram que os maiores gastos foram feitos pelo presidente Lula em seus dois mandatos, seguidos por Dilma, por Dilma Rousseff, no seu primeiro mandato, e Bolsonaro vem na sequência. Bolsonaro vem na sequência. Mô, desce aí e mostra pro pessoal como é que ficou esses gastos aí pro pessoal. Ó, aqui, aqui a gente tem aqui, ó. Olha só, com grata surpresa, hein, Alessandro? Lula no seu primeiro... Se você olhar, tem o... Isso aí, ó. Lula no seu primeiro ano de governo, no primeiro ano não, no seu primeiro mandato, primeiro mandato do Lula, de quatro anos, ele gastou 59.075.679. No segundo mandato, ele deu uma segurada. Ele falou, mano, no último gastei. Sim. 47.943.000. A Dilma, no primeiro, economizou mais que o Lula, 42.359.000. A Dilma, no segundo, 10.212.000. Por quê? Porque ela só ficou um ano e meio, se eu não me engano. É, depois foi em... Depois o Temer chegou e ficou o resto do tempo gastando 15 conto. 15.270, certo? Se você juntar a Dilma e o Temer, eles economizaram mais que todo mundo, hein? Porque juntando a Dilma e o Temer, dá um mandato. E quando você faz a conta de um mandato, os dois economizaram, ó. E o Bolsonaro gastou 32.659.000. Ou, 32.659.000. Eu já faci 32.000? 32.000, tá ligado? Só isso. Só isso. Exatamente, ó. O cartão corporativo foi criado em 2001 pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso. E serve para gastos como viagens e serviços especiais do executivo, além de gastos em caráter sigiloso. Sigilosos. Sigilosos. É isso. Te surpreendeu, Alessandro? Vamos falar uma parada séria. Você estava esperando uma coisa bem cabeluda aí no meio? Vamos falar uma parada séria agora sobre esse bang aqui, que é o seguinte. Cartão corporativo. Sim. Volta lá que eu quero ler aqui o que você falou aqui, ó. Cartão corporativo criado... Ah, você quer ler essa parte aqui. Criado por Fernando Henrique. O cartão corporativo foi criado em 2001 pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e serve para gastos como viagens e serviços especiais do executivo. Eu queria muito entender o que são serviços especiais, mas beleza. Além de gastos em caráter sigiloso, que pra mim já é pior ainda, sabe? O que é o cartão corporativo? Cartão corporativo é o seguinte, ó. A Cleide vira a presidente daqui da casa e aí eu falo pra ela assim, ó. Cleide, tá aqui, ó. Eu sou um dos pagadores de impostos aqui da casa. Aqui em casa só tem dois pagadores de impostos, eu e a Cleide, certo? Aí eu falo assim, ó. Cleide, você foi eleita a CEO aqui da casa e aí você tem direito a um cartão corporativo. O que você pode fazer com esse cartão? Gastar com ele e só gastar. Porque dane-se como você vai gastar com ele. Dane-se. Dane-se. Aí você fala assim, mas eu não vou saber com o que você tá gastando, a não ser que o próximo CEO tenha algum problema com você e resolva te delatar no que você gastou, porque se não, tá ligado? Gente, pelo amor de Deus, mano. Ao invés da gente se preocupar com isso aqui, ó. Lula, no primeiro mandato dele, 59 milhões e 75 mil. Lula no segundo mandato, 47 milhões e 493 mil. Dilma no primeiro mandato, 42 milhões e 359 mil. Dilma no segundo mandato, 10 milhões, porque ela só ficou um ano em alguma coisinha. 10 milhões. Temer no mandato dele, 15 milhões. Bolsonaro, 32 mil. Ao invés da gente se perguntar do seguinte, irmão, são quatro anos e o camarada gasta 32 milhões de reais. Em quatro anos. Ele é o presidente da república. Quatro anos ele gastou 32 milhões de reais. 32 milhões de reais. O Lula gastou quase 60 milhões. E tem mais. Quando você olha pra olhar 59 milhões, 59 milhões em 2001 era dinheiro que só caralho, irmão. É, mas esse valor aí já é o valor corrigido. Ah, não, esse é o valor corrigido? É o valor corrigido para os dias de hoje. Desculpa, Lula. Já é o valor corrigido. Olha só, olha eu. Olha eu, nossa, no Lula. E qual o maior problema disso aqui? Ao invés das pessoas olharem isso com o pensamento de, irmão, 32 milhões de reais em quatro anos. Tá ligado? Ah, negão, mas eu tenho que gastar com isso e isso e aquilo. Então, mano, essa porra tem que ser aberta. O que é ter aberta? É tipo assim, mano, eu gastei com carro. Que nem a dos parlamentares, que a gente sabe tudo que os caras gastou e a gente toda hora tá enchendo o saco dos caras, tá ligado? Tinha que ser aberto também. Tinha que ser um negócio sigiloso. Tinha que ser um negócio sigiloso. 32 milhões de reais é dinheiro que só bexiga. Pode não ser tanto dinheiro assim quando a gente vê um Brasil, um país do tamanho do Brasil, mas, porra, é dinheiro pra caralho, irmão. E agora sabe o que você tá vendo? Você tá vendo os políticos agora tão o seguinte. O político de esquerda, ele tá falando assim, olha lá, o Bolsonaro gastou não sei quanto com hotel. Gastou não sei quanto com hospedagem. Gastou não sei quanto, pagou um sorvete com cartão corporativo. Não interessa quanto ele ia, podia ter gastado com quenga. Todo mundo aí, Lula, Dilma, Temer, todo mundo podia ter gastado com quenga, estaria errado. Todo mundo podia ter gastado com tentar salvar a paz. Estaria errado. Você tem outros dispositivos pra fazer isso, tá ligado? E os deputados? O deputado de esquerda tá falando isso. O deputado de direita, sabe o que ele tá falando? Ele tá falando assim, olha lá, a esquerda quis tanto saber o cartão corporativo e agora descobriu que Lula gastou mais que Bolsonaro. Como é que você pode achar legal, como é que você pode achar legal uma competição de quem gasta mais? Por que é isso a competição? Porque pra você esculachar o Lula, você tem que falar que ele gastou mais. Só que quando você vai ver a conta, os dois gastaram muito. 32 milhões de reais é muita grana. Então o que os nossos parlamentares deveriam... Num país sério, num país sério, que não é o caso do Brasil, o parlamentar estaria falando assim, não, calma aí, nego. Calma. Vamos, ó, houve um exagero aqui, hein? Porra, 32 milhões, Bolsonaro, dinheiro pra caralho. Porra, Dilma, dinheirão. Porra, Lula, dinheirão. Ô, Temer, porra, dinheirão, hein, Temer. Vamos fazer o seguinte, ou nós vamos excluir essa palhaçada de cartão corporativo e quando tu precisar fazer uma viagem, quando tu precisar fazer um negócio, você faz lá um refer... um requerimento nesse caso, né? Tipo assim, ó, eu preciso viajar pra Bolívia pra visitar os bolivianos, ou preciso viajar pra Argentina pra visitar os boludos. Então você fala assim, ó, preciso de tanto seguranças, tanto isso, tanto aquilo. Tá aqui, ó, tá ligado? Pra visitar o pessoal. Vou ficar no hotel tal, tá ligado? Na hospedagem tal, dia tal, fulano de tal. Beleza? Beleza. Aí, ó, vocês pagam o bang aí porque precisa realmente fazer essa viagem aí porque o barato tá louco, tá ligado? Pessoal lá na Boludolândia, lá, precisa da minha... do meu encontro lá, precisa colar lá. É isso. Agora fica essa discussão. Aí fica a discussão de deputados. Aí que o Bolsonaro gastou com isso, isso e isso. Ai, mas o Lula gastou muito mais. Aí depois o cara vai defender dizendo, ai, mas o Lula gastou porque ele queria que as pessoas comessem picanha com uma cervejinha. Tá ligado? Ai, que no seu... Nossa, gente do céu, 30 milhões em 4 anos. Não dá pra gente olhar isso como uma competição. A gente tem que olhar isso e pensar assim, nossa, que merda, hein? Porra, ô, fulano que eu votei, o que você tá fazendo aí pra gente acabar com esse cartão corporativo? Porque essa ideia foi do Fernando Henrique lá e pelo visto todo mundo gostou. Tá ligado? Ninguém achou ruim. Ninguém falou, ai, não, não vou gastar. Tá ligado? Ô, gente, é só isso, tá ligado? Se não, já pensou se tudo agora for virar uma competição de o meu presidente fez isso, o meu presidente... Não, irmão. Tá errado esse bagulho, tá ligado? Antes de finalizar, 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal. É, nós ganhamos. É. Aí, ó. No final nós ganhamos. Na competição do quem gasta mais, nós ganhamos. Tá ligado? Não gasta menos. É. Olha só aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal da Solzinha, o canal Sol Angel Music, que o canal que faz você relaxar, que faz você estudar melhor, hein? Porque você pode usar aí música celta, pode usar os sons da natureza, você que está precisando aí passar nessas provas agora na reta final do ano, dá uma chegadinha aqui no canal da Solzinha. Você que está precisando dormir melhor, dá uma chegadinha aqui no canal da Solzinha, vem nesse último vídeo aqui, faz um comentário, são sempre vídeos longos, assim ela vai poder fazer um conteúdo ainda melhor. Se você quiser saber mais aí sobre o canal da Solzinha, o link estará no primeiro comentário. E na descrição do vídeo, demorou? É nóis!